Ela quer jogar pra quem tá de pitu, quer sentar pra quem tá de palala Ela quer jogar pra quem tá de pitu, quer sentar pra quem tá de palala Atenção, atenção, vai começar, posição de ataque Bumbum pra cá, bumbum pra lá, bumbum pra cá, bumbum pra lá Para, para, gostosa na posição Se for envolvida ela quer chocar Calma bebê que tá muito bom Chocando na rabeta não pode parar Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bota, bumbum pra balançar Então bota minha bunda pra balançar Pode que pode, vem me empurrar No beat eu entro pra esculachar Então fica tranquilo, toma meu chá Gosto dos que maceta Mamacita esperta Ficando de boca aberta Olhando minha bunda pra lá Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bota minha bunda pra balançar Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bota bumbum pra balançar Ela quer jogar pra quem tá de peito Quer sentar pra quem tá de palalá Ela quer jogar pra quem tá de peito Quer sentar pra quem tá de palalá Atenção, atenção, vai começar Posição de ataque Para não, bebê, vem Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bumbum pra cá, bumbum pra cá, bumbum pra lá Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bota, bumbum pra balançar Então bota minha bunda pra balançar Pode que pode, vem me empurrar No beat eu entro pra esculachar Então fica tranquilo, toma meu chá Gosto dos que maceta, mamacita esperta Ficando de boca aberta Olhando minha bunda pra lá Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bumbum pra lá Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bumbum pra lá Bumbum pra lá Bota a bumbum pra balançar Bumbum, bum, bum, bum Bumbum, bum, bum Bumbum, bum, 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 bum Bumbum, bum, bum, bum Tá sem não bato, tem um bato ou não Isso é o pique do piel E se liga aí galerinha do Youtube Se você gostou desse vídeo Não esqueça de curtir, compartilhar E se inscrever no nosso canal Para maiores informações sobre o curso de instrutores E adquirir as nossas roupas Entre em dança.com.br Então é isso aí galera Até o próximo vídeo Finalmente Você poderá aprender diversos ritmos Em uma única plataforma A Dança Flix Você vai dominar todas as técnicas e principais trends Para perder a vergonha E se soltar Seja nas redes sociais ou numa festa Acesse agora mesmo a Dança Flix E aproveite os conteúdos disponíveis Sobre as técnicas de dança, trends e muito mais Link na descrição